Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao meu canal, 3 vídeo-aulas, onde eu vou falar a respeito da aromaterapia e da sinergia dos olhos essenciais pra você usar aí na reabilitação do pós-operatório. Sei que muitas de vocês fazem pós e isso vai agregar bastante valor aí ao seu trabalho e conhecimento é tudo, né gente? Vai te auxiliar e auxiliar a sua cliente aí nesse processo. Vamos lá, dentro desse vídeo, nós também vamos tirar algumas dúvidas aí. Qual o melhor óleo essencial, se dá pra fazer em casa, de onde vem, há quanto tempo usa isso aí, novidade, o que vocês acham? A aromaterapia é a utilização dos olhos essenciais por via inalatória, cutânea e oral. Porque alguns olhos essenciais você pode sim fazer em ingestão, tá? Vamos falar depois, você vai ter a respeito disso aí? Bom, como o curso é com ênfase na reabilitação do pós-operatório, nós vamos saber um pouquinho sobre a história dos olhos essenciais, como eles agem, como é feita a mistura e pra que eu vou usar, tá? Nós vamos usar pra melhorar o processo cicatricial e ele como coadjuvante no processo anti-inflamatório, né? Clareamento de cicatrizes, como analgésico e como relaxante também, tá? Os olhos essenciais, eles também agem, inclusive agem no nosso emocional, tá? Porque quando é absorvido pela pele ou quando você ingere ou mesmo pelas vias aéreas, quando você sente o cheiro do óleo essencial, ele trabalha no seu sistema línguco, que são estruturas cerebrais, é dentro do nosso cérebro. Vamos dizer que seja o nosso cérebro emocional. Você já deve ter visto, né? Alguns olhos essenciais por aí. Aqui no Brasil tem uma marca que é bem famosa, né? Depois eu vou falar um pouquinho, vou mostrar, porque eu tenho olhos essenciais de várias marcas, várias empresas. Esse daqui, por exemplo, eu usei ele bastante. É o olho essencial de laranja doce. Mas e aí, Fran? O que são os olhos essenciais? Como eles são extraídos? Dá pra fazer em casa? Os olhos essenciais, eles são extraídos de plantas aromáticas e são usados os caules, as flores, os frutos, as pétalas, né? Das flores, os frutos. O processo de fabricação desses olhos não é simples, tá? E tem um detalhe também, não dá pra fazer em casa, porque, por exemplo, pra eu extrair um litro de óleo essencial de lavanda, eu preciso de 200 quilos da florzinha de lavanda. Tá vendo? Como não é um processo tão simples quanto a gente pensa. Os olhos essenciais, apesar de ter esse nome, eles não têm, não contêm ácidos graxos. Então, eles não são oleosos, tá? Ele não é óleo. Diferente dos olhos vegetais, por exemplo, que eles são extraídos das sementes, da castanha. Quer ver um exemplo? O óleo de jojoba, o óleo de semente de uva, o óleo de gerassol, o óleo de gerigilho e até o óleo de coco. O processo de fabricação também é diferente. Nos olhos vegetais é um processo mais simples, né? Eles são muitos, são prensados a frio, como é o caso do óleo de coco, por exemplo, óleo de jojoba e por aí vai. É um processo um pouco mais simples. Nos olhos vegetais, eles são usados com o óleo essencial. Porque o óleo essencial, ele é muito volátil. Se eu pingar uma gotinha de óleo essencial, direto na pele não, tá gente? Porque queima. Mas se eu colocar em uma superfície uma gotinha de óleo essencial, rapidamente, em segundos, ele vai sumir. Ele é bastante volátil. Então, pra isso, eu tenho que usar ele junto com o óleo vegetal, que vai ser o óleo carreador. Ou seja, esse ácido graxo, esse óleo, né? O óleo vegetal, ele vai prender as moléculas do óleo essencial. Então, não vai se dispersar no ar. Os óleos essenciais, eles não se misturam com água, tá? Você não utiliza água, tem que ser um óleo vegetal, que vai servir aí de carreador. E também não pode usar com óleo mineral, tá gente? Óleo mineral é um derivado de petróleo. Então, eu vou usar somente óleos vegetais. E eu gosto muito de usar o óleo essencial com óleo de coco. O óleo de coco é relativamente barato, né? Comparado a outros óleos aí. Então, é um bom escolher. Onde surgiram esses óleos essenciais? Como, de onde eles foram trazidos? Olha, os óleos essenciais, eles são utilizados há mais de 40 mil anos. Você sabia que no processo de ir em que se embalsamava os faraóis no Egito, usavam-se também alguns óleos essenciais. E assim, até hoje, né? Tem um mês aí. Você vai em alguns museus, tem a múmia lá. E muito bem conservado, em excelente estado de conservação. Tudo isso, há o entendimento dos egípcios lá, da aromaterapia. E do uso dos óleos essenciais e da sua sinergia. Ou seja, a mistura. Os óleos essenciais, apesar de ser natural, você está lá extraído, né? E da plantinha, da flor, das pétalas, mas eles têm, cada um, uma composição química. Pode variar aí de 20 a 200 composições químicas em apenas um óleo essencial. Então, no óleo essencial de aliquim, eu tenho uma composição química. No óleo essencial de lavanda, outra composição química. E por aí vai. E o seu uso é em todo o mundo. Nós falamos aí do Egito, né? Mas na Austrália, os índios aborígenes, eles já utilizavam, também utilizavam, o óleo essencial de tea tree, que é o mesmo que melaleuca, usavam com a gila para tratar feridas. E foi na França, que o químico René Morris, ele teve uma experiência e começou a fazer estudo. Depois disso, ele comprovou, ele mesmo, a eficácia do uso do óleo essencial de lavanda para queimar Deus. Teve uma explosão lá, no laboratório dele. E ele, de forma inconsciente, mergulhou a mão em uma bacia que tinha óleo essencial de lavanda, lavanda francesa. E aí, ele viu que depois disso, o processo de cicatrização foi muito rápido e não deixou sequer cicatriz. Então, toda uma comunidade científica se reuniu e deram inícios a mais estudos a respeito desse óleo essencial de lavanda. Inclusive, tem estudos científicos que comprovam a sua eficácia para muita coisa. Vale a pena dar uma pesquisada em isso também, viu? É um mundo mágico esse aí dos óleos essenciais. Você vai descobrir muita coisa bacana. E eu sintetizei grande parte das minhas experiências, das minhas descobertas através de estudos científicos, né? E estou trazendo aqui para você, tá? A cereja do bolo, que é para você usar aí na reabilitação do pós-operatório dessa cliente. Existem inúmeros tipos aí de óleos essenciais, tá? E, por exemplo, a lavanda francesa, que foi objeto desse experimento lá, que eu acabei de falar. Ela tem um nome científico, que é a angustia folia. E tem a lavanda dentata, que é a lavanda brasileira. Essa não tem a mesma eficácia, não tem a mesma composição química. Então, não. É bem diferente da outra lavanda, tá? Enquanto a lavanda francesa é usada também para depressão, para ansiedade, para distúrbios do sono, porque ela é relaxante. A lavanda brasileira, por exemplo, ela é estimulante. Então, você tem que se atentar a isso, tá? E são inúmeros, inúmeros, inúmeros. E também com relação ao nome, né? E o tea tree é porque é o nome usado nos Estados Unidos, mas o óleo essencial de tea tree é o mesmo óleo essencial de melaleu. Fran, tem contraindicação o uso dos óleos essenciais? Sim, algumas. Não é porque é natural, gente, que ele não pode provocar alergias. Algumas pessoas podem ter alergias. E as pessoas têm alergia a alimentos, né? A pessoa tem alergia a banana, a, sei lá, a inhame. Então, você tem que levar isso em consideração também. Há alguns óleos essenciais que eles têm uma toxicidade, mas aí não precisa esse mento básico, né? A respeito disso. Alguns óleos essenciais, por exemplo, eles são fotossensíveis. Eu não posso passar na minha pele e depois tomar sol, por exemplo. E outros óleos essenciais também, como eu, por exemplo, é o óleo essencial de alecrim, ele contém cânfora, né? Então, ele não pode ser usado para pessoas que têm pressão alta, tá bom? Mas isso aí, você já aprendeu nesse vídeo que os óleos essenciais, eles não podem ser misturados à água. E você usa uma base, um óleo vegetal carreador, para misturar o óleo essencial. Você também vai precisar fazer um cálculo, que é muito facinho, eu vou te ensinar depois, tá? Que é a diluição. Para cada coisa que você for usar, aí você pode estar fazendo aí sua receitinha. Inclusive, gente, tem cosméticos inteligentes, e eu sei fazer alguns, que são feitos com óleos essenciais, tá? Para melasma, para rugas, para clarear e diminuir a aderência das cicatrizes. Gente, é fantástico. Então, você aprendeu sobre isso. Tem outra coisa interessante também. Os óleos essenciais, eles possuem densidade diferente. Vamos ver diferente. Por exemplo, uma gota de óleo essencial de alecrim tem um volume diferente de uma gota de óleo essencial de vetiver, por exemplo. Os óleos essenciais, eles levam 28 segundos para eles chegarem no seu sistema límbico, no cérebro e em toda a corrente sanguínea. Então, é muito fácil você saber como é que você vai se sentir depois do uso desses óleos essenciais. E na aromaterapia, o mais, aliás, o menos é mais. Então, você sempre usa menos, porque não tem risco de dar errado. Como eu citei aqui o óleo essencial de lavanda, e o nosso curso está embasado em artigos científicos, e tem muita coisa sobre o óleo essencial de lavanda, que inclusive serão os óleos que você vai usar aí na reabilitação do seu pós-operatório. Olha que bacana. Olha o que eu peguei do estudo científico. A inalação da lavanda francesa a 10% reduziu em 50% a utilização de anti-inflamatório no post-pac. Olha que interessante. Por quê? Além de ser estimulação, estimular o colágeno, também age como anti-inflamatório.